E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a vocês o You Come Perfect Makeup, que não é um aplicativo novo, mas eu vou mostrar a vocês que tem dificuldade em maquiar seu avatar, vou mostrar aqui, maquiar nosso avatar, né, maquiando nosso avatar, né, transformando do liço ao luço, mentira gente, enfim, antes de tudo eu gostaria de pedir a vocês, quem fosse no vídeo que se inscrevesse no canal, deixasse seu like e comentasse aqui embaixo, um vídeo que vocês gostariam de ver aqui, ok? Minhas vidinhas, esse aqui é o perfil da Spring InVoo, ela trabalha pra empresa Mad Dog, nas empresas mais confiáveis do InVoo, então gente, passem aqui, ela tem loja de masculino, feminino e etc, então passem aqui e tipe todas as suas dúvidas. Gente, esse aqui é o meu perfil, o Jeitavares tá aí com dois A, sigam muito, nossa meta é 10 mil, né, pra gente bater aqui no Insta, então vamos lá pro vídeo. Bom, gente, eu vou dar um zoom no rosto dela, vai ficar assim o rosto dela tá o resto do vídeo, e aqui tem tudo, gente, e pra maquiagem, tem acessório facial, tem tudo, 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 mas enfim, né, e tem uns looks já prontos, que é esses aqui, né, os que vocês já sabem, tipo, ó, eu gosto muito dessa, essa amarelinha, ó, vou mostrar a vocês, que tipo, ele já é tudo pronto. Ó, gente, essa amarela aqui, tá vendo que muda sobrancelha, muda tudo, eu gosto muito dessa aplicativa, eu já mostrei ela aqui no canal, mas o máximo que eu mostrei foi colocando uns cílios, né, quando eu terminei a edição toda, mas não, hoje a gente vai aprender a editar, eu vou remover aqui esse aqui, aprender a editar não, a gente vai fazer uma make nela babado, eu vou tirar esse aqui, né, tem que clicar aqui, pra gente fazer do zero, né, a boca eu vou deixar por último, meus amores, ó, gente, a gente clica aqui nesse rosto, ok, E aí a gente vai editar a primeira parte do rosto, eu vou aumentar, deixa eu ver se aumentar tudo fica legal, deixa eu ver, sim, gente, eu acho que ficou bom aumentando tudo, né, porque, né, de base, você escolhe a base conforme o rosto da sua avatar, e vai aumentando aqui, ó, vocês já sabem mexer nesse aplicativo, eu vou só editar aqui, mas eu vou falando porque eu gosto de ir narrando, sabe, eu acho que combina mais esse aqui, deixa eu ver, Não, gente, esse rosinha combina mais, ele pouquinho assim, pronto, o fundo ficou preto, eu não sei por qual motivo, então eu vou deixar o rosto dela assim, é blush, acho que eu vou colocar um vermelhinho, vou colocar um vermelhinho, não tão forte, vou colocar assim, Assim, tá bom, mas tem um padrão também, eu quero ele aqui, ó, tipo no, assim, muito bem, eu quero ele assim, mas não tão, ah, assim, eu quero ele assim, ó, ah, eu queria assim, pronta, achei o que eu quero, que é esse aqui que fica mais em cima, e tem uns contornos, que, o que eu mais gosto, deixa eu ver aqui, Eu acho que esse aqui vai dar bom, ó, esse aqui que eu coloquei, deixa eu aumentar, ó, gente, coloquei aqui e gostei desse, então vou deixar esse, e tem o realçar, que eu acho que esse aqui é o brilho do rosto, né, vou colocar um pouco na testa, E abaixo dos olhos, assim, no queixo e tal, que é onde eu costumo colocar, só que eu vou colocar menos, com bem pouquinho, né, vou usar uma caja babada nela, uma caja, viu, e tem as artes faciais, meus amores, que eu prefiro não usar, eu não vou usar nenhuma delas, tá, mas, ó, tem essas artes aqui que a pessoa coloca quando terminar a make, eu acho, né, ó, tá vendo, mas só que eu não vou colocar essas artes agora, Tem o afinador de rosto e o de nariz, o de rosto eu não vou usar, porque eu gosto do rosto da minha boneca, sim, vou usar só o de nariz, porque daí a gente precisa, ó, gente, tá vendo a diferença? E tem esse de tirar mancha e tirar oleosidade, só que, deixa eu ligar o de tirar mancha, eu acho que, não sei se vai tirar algumas manchas, não, tá bom assim, e tem os olhos, eu vou começar primeiro por sombras, tá, eu não vou colocar delineador nem nada, E aqui tem os padrões de cores que vocês escolhem, vocês querem uma cor, duas cores, cinco cores, ou quatro cores, três, enfim, eu acho que eu vou de quatro cores, e vou escolher os padrões, né, que tem Valo, meu Jesus, calma, deixa eu escolher logo o padrão que eu quero, não, de cinco cores eu acho que tem mais padrões, deixa eu ver, ah, é a mesma coisa, deixa eu escolher o de, esse aqui mesmo, Só que, eu quero escolher um bem bonito, um padrão bem bonito, porque vai ter vários, ó, tem esse, tá vendo? Vai ter vários padrões bonitinhos, só que o que eu quero, eu quero um que tenha um... Ai, como é, um cut crease, acho que é assim que se fala, bem cheguei que tem, que eu vi aqui, viu? Então, não sei qual eu vou escolher Olha esse, gente, ele vem babado Eu acho que é esse aqui que eu queria, só que eu vou fazer outras cores, né? Deixa eu abaixar, pra escolher outra cor, a gente só vai clicar na cor que você quer mudar, no caso, eu quero mudar esse vermelho Deixa eu ver aqui, ah, o vermelho é o de embaixo Só que eu quero colocar ele bem amarelo, bem amarelinho Deixa eu aumentar a opacidade, né, pra gente, pra ele ficar mais cheguei, né, porque ninguém merece Esse verde é lá em cima, né, eu acho que eu vou colocar amarelo também, deixa eu ver Vou aumentar a opacidade dele Eu acho que eu vou fazer amarelo e vermelho, não sei, vamos testar aqui, deixa eu ver Vou mudar as cores e eu já volto É, gente, eu acho que eu vou fazer assim mesmo Agora eu vou mudar esse aqui Esse aqui tá brilhoso Não sei se eu coloco um... Não, assim eu não gostei, eu acho que eu vou colocar um laranja Deixa eu ver se eu acho um laranja aqui, olha, amarelo Eu quero um laranjinha Acho que esse aqui é um laranja, né? Deixa eu aumentar a cor É, esse aqui é laranja? Hum, deixa eu ver Ai, gente, eu não tô muito simpatizada com essas cores Eu vou ver uma paleta de cores melhor, calma aí Ai, gente, eu resolvi deixar laranja mesmo Testei todas as cores aqui, mas eu achei melhor laranja Vou deixar o laranjinha mesmo, normalzinho Pronto Daqui eu vou passar pro delinhador Ver se tem um delinhador mais parecido com esse meu aqui Porque, né, só pra dar aquele contraste Vamos ver aqui Vou colocar ele todo, né? Porque pra gente... Hum... Ó, gente, aí tá vendo que tá diferente? A gente clica aqui pra ajeitar, tá vendo? A gente só é vir aqui das unhas e ajeitar a maquiagem Porque eu acho que é o delinhador que tá errado Calma aí Ai, gente, o máximo que eu pude fazer foi só isso Então eu vou deixar assim mesmo Deixa eu ver os padrões aqui pra ver se tem algum mais parecido Calma aí Não, gente, esse primeiro é o melhorzinho mesmo Então eu vou pros cílios Eu baixei vários cílios novos aqui Deixa eu ver esse aqui Vou escolher um Aí nós volto Adivinha qual eu escolhi? Mentira, já escolheu o que eu escolho sempre Aí tem a sobrancelha Só que eu não vou mudar a minha Eu gostei da minha Da que tá mesmo Aí tem esse círculo oráculo Que eu não sei pra que serve Efeito dos olhos aqui Deixa maior, né? Ou menor Vocês que sabem Tem o brilho Eu vou colocar um pouquinho de brilho No meu olho Tá bom? E tem a pálpebra, gente A pálpebra, gente Pode escolher Qual que a gente quer, tá? Deixa o jeito que vocês quiserem A pálpebra Mas eu acho Que eu não vou colocar nenhuma não Porque, tipo, já tá de boa Já tá de boa Que agora a gente vai lá pra boca Tá bom? E vai escolher o batom Eu primeiro venho na textura E vou escolher mate, né? Porque eu acho mais bonito o mate, né? Aquela coisa mais Sem brilho e tal Agora eu vou escolher um batom Que dê certo com essa make, né? Vamos escolher aqui a cor Ó, gente Eu gostei desse aqui Tá vendo esse aqui Que é Tipo meio laranjinha Só que não tanto Tem o laranja Mas tem esse aqui também Que ele deixou até a boca dela menor Aqui tá o antes e depois Tá vendo a nossa make Pra quem não Não sabe maquiar lá no Ibis Paint Eu prefiro maquiar lá no Ibis Paint X, ok? Mas é vocês quem sabem Eu também Eu gosto das sombras daqui Não vou mentir Que é bem bonita Mas o que eu uso aqui Geralmente é só os cílios, ok? E aqui é o antes e depois Da nossa boneca Maquiada, gente Esse vídeo É desnecessário É um vídeo só pra gente descontrair Pra eu ler comentário de vocês Porque eu tô nesse Tô nesse Sim, ver vocês Então, gente Comentem aí Qualquer hashtag de hoje É uma Um emoji laranja Ou amarelo Não, emoji amarelo Comentem aí emoji amarelo Qualquer emoji que vocês virem amarelo Comentem uma, duas, três vezes Quantas vezes você quiser Vocês quiserem Então é isso Meus amores Um beijo Eu amo vocês E até o próximo vídeo Beijão, gente Ah, gente Olha, falta bem pouquinho Pra bater dez minutos Ah, gente Falta um negócio do rosto aqui Vamos olhar Aquelas pinturas faciais Será que alguma coisa combina Com ela? Ó, gente Tem isso aqui Que bota na boca Que é colorido Será que presta? Ficou meio bizarro, mano Ficou muito bizarro Mas deixa eu ver outro aqui Ó Ah, esse aqui Se a maquiagem fosse verde, né Ficaria legal Mas não é verde E essa? Deixa eu ver essa aqui Ah, gente É daquelas makes Kawazinhas, sabe Gostei, gostei Não é feia, não Isso aqui é o que? Vamos ler Ah, joias faciais Gostei Gostei disso aqui Ah, gente Uma coisa laranja Ó Deu certo aqui, ó Combinou Só que Não é muito cheguei Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Um beijo pra vocês E comentem aí Qualquer emoji amarelo Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau